Música Olá pessoal, bom pessoal, hoje estamos começando um vídeo muito especial nesse canal, nessa letra O que está começando? Está começando o Matsura todo dia, yeeey Música Mas é isso, Thalita, o que é Matsura todo dia? Matsura todo dia, gente, significa que nós vamos postar vídeos todos os dias durante o mês de março aqui no canal E por que estamos fazendo Matsura todo dia no mês de março, gente? Esse mês de março, estamos comemorando 6 anos aqui, gente, no Youtube Então faz 6 anos que nós temos canal aqui, e para comemorar, nada mais justo do que, Thalita Matsura todo dia, né, gente? Vídeo todos os dias, então já coloca aí o seu celular para despertar Isso Todos os dias, às 11 horas, teremos vídeos novos aqui, né, Thalita? Isso, já comentem aqui embaixo, hashtag MatsuraTodoDia, se vocês estão empolgados com esse mês Isso E já vamos detonar o botão de like, gente, deixa muito like aí Isso E comentem os vídeos que vocês querem ver esse mês, né, Thalita? Que a gente está muito animada aqui E para começar, gente, com chave de ouro, temos aqui atrás, nossa amiga Roleta Nossa best O carnaval está aí, né, gente? É E essa roleta é para quê, Thalita? Essa roleta é especial de carnaval, ela vai nos fantasiar hoje, gente Então temos várias coisas, várias prendas que teremos que pagar, vamos rodar Então temos aqui, gente, peruca, pedrinha Vamos começar passando vergonha nesse MatsuraTodoDia, né? Porque se não é para passar vergonha, gente, eu nem grava vídeo, né, minha amiga? Então vamos lá, Thalita? Vai Você chegou, já que foi? Ah, você começa! Ai, meu Deus do céu, gente, as coisas estão bem aqui, nessa mesa na frente Nossa Estou animada, gente, estou feliz Deixa o like aí no começo, porque é gostoso de todo dia Vamos rodar essa roleta, gente E... foi! Tá parando Vai parar? Vai parar? Óculos de nerd, gente! Não creio, gente Já vou começar aqui o carnaval, olha Vai combinar com a minha roupa Cadê a música de carnaval? Eu não sei, então vai, ele fica assim, ó Que linda, né, gente? A gata, gata Mas ainda temos muita... Ah, quantas rodadas serão? Serão seis rodadas, gente Seis rodadas Lembrando que se cair numa coisa, tem que rodar de novo É, se cair repetido não vale, né? Porque daí é repetido Por exemplo, o óculos já saiu Não tem mais óculos aqui, né? Roda de novo Isso Então vai lá, Thalita Vamos lá, gente Primeira rodada, hein? Tá parando Tá parando, tá parando Batom rosa! Não gostei Batom rosa não tem graça, gente Ó, batonzinho aqui, gente, vou passar Esse rosinha sem graça? Tem que ser um pincasso, né, gente? Vou pegar um pincasso, então, gente Carnaval, bebê? Já volto Gente, peguei aqui agora um pincasso Ah, isso Ó É pra passar Vou até tirar o que eu tô aqui, né? Pra passar com gosto Que nem aquela menininha que comeu o batom assim, ó Tipo, que carna... Nossa seta! Isso Se for falar carnaval Carnaval, gente, nossa seta caiu É que ela tá tão feliz É, gente, não... Que tem matura todo dia Olha, gente Aqui tem a setinha que aponta embaixo Pra gente ter certeza, tá? Eu ia pegar o celular Impressa o seu celular Eu tô sem espelho Ah, não, tem que... Não, não pode passar Tem que passar... Sem espelho? Sem espelho Nossa, que crueldade, gente Carnaval, bebê Quer que eu passe? Não Não confio em você Nossa Depois dessa, né, amiga? E desafio, não Subiu aqui, né? Aqui é parceira, amiga, ó Acho que eu passei certo Eu só sei que esse batom ficou horrível em mim Por isso que eu nem uso ele Lábios de meu... Bom, vamos lá então pra segunda rodada, gente Na verdade aqui seriam quatro, né? Segunda rodada Ai, meu Deus Vai lá E foi Tá parando, tá parando E... Parou! Batom cinza Nossa, você tá de brincadeira Gente, nós temos um batom super cinza Que a boca fica, tipo, cinzaça Astronauta Não é mesmo Quer que eu passe? Ou você não confia? Não confio em você, gente É, ninguém confia em ninguém aqui dos desafios, gente Cada um por si Nossa, eu vou ficar parecendo... A Etevalda Ah, tá muito nerd, mãe Deixa eu ver Tá muito nerd Deixa... Ó, você tá passando erradinho Eis um batom prata na sua Ah, gente Tá bonita Não tá feia Tá, tipo, diferentona Super, né? Tá Pronta pra sair pro carnaval, gente Claro Ela tá ali, tá... Vamos lá, gente Segunda rodada, hein? Nem vou fazer dancinha Porque ela tá com sorte, hein? Ai, meu Deus Vai 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 Blush vermelho, gente Blush vermelho Posso passar em você? Não exagera, amiga É carnaval, amiga Aqui é tudo glamour Ela vai exagerar É glamour e sedução Vai Vai lá Nossa, eu vou ficar igual aquela tia lá que fez novela lá É da família? É Uma grande família? É, bem vovozinha Bem antigamente, né? Que o pessoal passava assim Nossa, já tá bom, amiga Vai lá Vai logo Vai Vai Pronto Na pontinha do nariz pra ser coradinha Coradinha Olha, isso aqui é Eu fui na praia e me tostei Tinha lá Da Terceira rodada, gente Eu estou parecendo a Chiquinha, gente Ah, tá bonita, gente Não tá feia Não Não, não tá bonita Não tá feia Vamos lá, Ruleta Vai Vai Uma coisa legal, pelo menos E... Foi Tá parando Tá parando Tá parando Vai Tá parando Tá parando Parou em caneta Caneta O que seria caneta? Caneta é uma arte na sua face Que você pode fazer ou que você pode pedir pra fazer Então eu vou fazer... Tipo, sei lá, uma sereia Que ela se desenha uma sereia na face Vou fazer gotinhas chorando Já que eu tô... Você poderia fazer um coraçãozinho de e-girl? É verdade Vou fazer aqui, então Ah, tá muito bonitinha, mami, gente Tomara que ela tinha uma peruca Nossa, gente Com uma filha dessa Olha Não precisa de inimiga, viu? Na verdade, esse lado aqui não é uma lágrima, gente Parece uma coxinha Uma coxinha e um coração É, mais ou menos Olha, gente A diferença Você se vestiria e-girl Ou a menina bela-feia? Nossa Eu tô mais é pra... Bete a feia com esse óculos aqui Bete a feia com esse óculos aqui Bete a feia com esse óculos aqui É só antenada, sabe? Vai lá, Tessa, vai Deixa eu a terceira rodada Terceira rodada, gente Tá parando, tá parando Ih Pedrinhas Número 2 Então, no caso É essas pedrinhas aqui, gente Nós temos duas opções, né? Tem essa aqui E tem a outra aqui, gente Que são pedrinhas pra você personalizar Fazer várias coisas Etc e tal Aqui, ó Deixa que eu ajudo você Você vai fazer zoado Não vou fazer zoado Vai sim Aqui, eu vou fazer como eu ver Olha a confiança, gente Eu vou ver como os tutoriais do Insta faz Fica quietinha Gente Ficou assim Eu não tô confiando muito na vez Aqui, ó Tira a dúvida, minha amiga Deixa eu ver Aí, ó É Esse batom rosa Com esse blush rosa Estragou tudo, né, gente? A pessoa usou a vida inteira o batom Agora vai colocar no carnaval E tá achando ruim E poupe, né? Tira no músico Botou no bóton dele, gente Quarta rodada, gente No passinho do carnaval A Globeleza em pessoa aqui, né? Minha vez, minha quarta... Vai rainha! Nossa, lá vou eu, lá vou eu... A porta banheira aqui, gente, ó! Vai lá! Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Pedrinhas 2! Então a Tarda pegou? É a 2, mãe! Ah, é? Aqui é o número 1? Eu nem vi que tinha número, gente! Tem, é seletivo aqui o negócio, gente! Nossa, mãe! Deixa eu ver aqui... Nossa! Vou personalizar meu óculos então! Não posso? Pode! Coloca a pedra até o seu cabelo se quiser! Nossa! Não dá, né amiga? Põe aqui, levanta o espelho... Mais pra cima! Pra que que eu sirvo, gente? Pra segurar o espelho? Nossa! Ó! Sente aqui, amiga! Uma sobrancelha branca, amiga! Ó! Né? Parece uma sobrancelha branca! Se não tivesse óculos eu colocava na sobrancelha! Ficaria legal, né? E aí? Gostei! O que vocês estão achando, hein? Quarta rodada da Thalita! Vai lá! Tchau! E aí? Tchau! Nossa! Vai ficar top, né gente? Que fofa! Fofa com essa cara aqui, minha! A minha mãe fala, a cara é culpa sua, né, amiga? Nossa! Ficou bonitinha, gente! Ficou legal! Fala sério! Ai meu Deus, gente! Eu gostei, e vocês? Eu achei que ficou fofa! É! Quinta rodada, gente! Quinta rodada! E as perucas estão intactas Aqui, gente. Exato. Se sair peruca Penúltima, né, na verdade? Penúltima. Se sair peruca Pra atletar, vai ter que colocar a peruca e a tiara Em cima, hein? Exatamente. Vai, mamis. Vamos lá. Boa sorte Blanche rosa! Eee, como você Passou em mim, eu vou passar em você, né? Quer que eu tirei meus óculos? Não precisa? Não, tem que tirar, né, mãe? Você não tem como Passar um blush com... Passa aí uma obra Eee, mal? Pronto? Peraí, deixa eu tirar um pouco. Passei demais. Não, tá bom. Não tem problema. É carnaval, minha amiga. Carnaval É você. É exagero, amiga. Na fantasia Claro, né? Claro, né? Quem tá venha com a Thalita? Bora, Thalita. Ai, gente, eu tô com medo De tirar a peruca. Agora sai a peruca, gente. Vamos lá, hein? Pensa positivo aí. 2, 3 e Já! Tá parando Peruca Peruca Chihara de unicórnio Eu não acredito em duas Coloca assim, essa aí é de unicórnio reta Eu vou fazer que nem de rainha, assim, ó Assim, ó, cadê? Aí, ó É a minha orelha? Aí, ó, pronto Já Amiga enxifruda, gente, pronto Top, top, hein? Minha enxifruda é muito bom Sexta e última rodada, gente A pessoa tá roendo aqui, gente Nada disso aí, peruca Vamos lá, gente Tá parando Agora eu vou ficar com a cor Tá parando Pedrinha azul Pedrinha azul é a brilhantinha Então, vamos de pedrinha 1, né, gente? Sim O que eu posso fazer com essas pedrinhas? Colocar no alvo Sério Nunca pensei nisso, hein? Tipo, aquela que eles põem assim como uma pinta aqui, assim É, meio esquerda Sabe? Tipo, aqui é riqueza, meu amor Aqui é glamour Parece uma merruguinha Aqui é tudo diamante, querida Ai, gente Coloca nos dentes, então, aqueles dentes de diálogo Não, sai fora Vai que eu engulo esse negócio aqui Você tá é doida? Eu não faço isso em casa, gente Ah, ficou bom Sacou? Aqui é tudo, né? Tô com cara de... Snoop Dogg É, Snoop Dogg Agora, peruca, não tem chance mais, né? É, festa e última rodada Nossa, parece uma galinha agora Pedrinha azul! Rá! Então, o que eu vou fazer, gente? Eu vou... Coloca no nariz aqui, assim, ó Ele de comprido, assim, aqui, desce Quer que eu coloque pra você? Peraí, eu quero fazer algo referente a unicórnio agora também Vou colocar como se fosse lágrimas, né? Sabe, mãe Lágrimas brilhantes Nossa! Vamos abrir aqui, ó Ó, tá legal, gente! Tá, sensacional Nossa! Pronto! Calma aí, não sou alta, amiga Quem é alta aqui é você Ah, ficou legal! Parece um óculos que você fez Ah, gente Ah, ficou bacana, né? É, pior que tá na pica É, mas como é carnaval Podemos ter uma rodadinha bolos, né, Thalina? Ah, nossa, tá doendo meu olho Rodadinha bônus pra sair a peruca, gente Tem que sair a peruca Rodadinha bônus? Vai Rodadinha bônus, gente Vamos lá Quem não sai a peruca pra mim, sai a peruca pra ela Vai lá, vai, vai, isso 1, 2, 3, e... Foi! Ah, tem que sair o quê aqui? O que temos? Temos uma tiarinha legal aqui, né, Thalita? Ela não tá, só Poderia sair Hã? Ela não tá Ah, não tá? Ela tirou? Como assim? Eu olhando pra essa tiara, achei... Vai parar Vai parar Vai parar Já foi caneta também? Caneta? Não é possível, gente Mais uma vez Vai lá, vamos Tá parando, gente Tá parando, tá parando Ih, blush vermelho? Blush vermelho Blush vermelho já foi? Não, foi rosa Então vai, né? Achei que ia cair uma peruquinha aqui Pra ficar mais divertido Vai, Thalita Dei duas carimbadas assim Vamos lá Duas chineladas Foi pra praia Não passei protetor Aí deu nisso, gente Olha que lindeza, tá vendo? E agora, Thalita, sua rodada bônus Boa sorte E que venha Peruca Tele E Tele E Tele Tá parando E parando E blush rosa Tirei blush vermelho Nossa Ao contrário, amiga Tudo bom Como assim essa roleta, gente? Gente, essa roleta não tá indo com a nossa cara É o blush rosa Você não foi rosa? Não, foi vermelho Nossa Vamos lá, então Arrume seus cabelos para trás, meu amor Ih, vamos lá Vamos Volta Aí Fala Um pink unicórnio, né, gente? Ficou muito fofa, gente E para esse personagem carnavalesco aqui, gente Qual personagem você... Deixa eu pensar um nome aqui, ó O meu vai ser hashtag pink unicórnio Porque eu tô toda rosa e tem um chifre aqui no meio da cabeça E o meu seria o quê? Hashtag nerd diamante É... Hashtag tag nerd É Tag nerd Tag nerd, gente Hashtag tag nerd Qual fantasia você sairia desse jeito? É Vamos passar, então Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado, se divertido Sim Se vocês querem que a gente faça a parte 2 da roleta com outras coisas aqui Isso Vocês já podem comentar o que a gente pode colocar de carnaval na roleta, né? Não esquece, deixa seu like aí Isso E lembrando que amanhã... Às 11 horas sai vídeo novo aqui no canal Então já liga o seu alarme aí E é isso, gente Um beijão E até os próximos vídeos Bye Tchau